Música Foi iniciada nesta manhã a operação Semana Santa. Em Pirapora, uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Estadual e Fiscais UDR será realizada na micro região. Estamos com uma programação bem intensa. Ela acontecerá de quarta-feira até segunda-feira, quando será o seu encerramento. Estamos com atividade prevista para toda a nossa área de fiscalização, mais especificamente para a 496, que é a rodovia onde concentra o maior fluxo de veículos e onde nós temos registrado também o maior número de acidentes e infrações de trânsito. Então, hoje pela manhã já tivemos uma atividade de fiscalização conjunta com os fiscais UDR. Deslocaram para a região de Vaz da Palma. Amanhã também estaremos fazendo fiscalização na região de Palma, aqui no Posto Policiais. Vamos desenvolver ações nos acessos de Pirapora, Buritizeiro, Jequitaí e Ibiaí. Também são áreas sob a nossa responsabilidade. Tudo isso com a finalidade de oferecer segurança no trânsito durante o período desse feriado de Semana Santa para que nós possamos evitar a ocorrência de acidente e também minimizar a quantidade de infrações de trânsito que temos registrado durante as nossas fiscalizações cotidianas. Tchau! 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 Tchau!